Fugiu de casa aos 6 anos de idade, por temer porrada de seu pai. Veio em Maputo e viveu 2 anos como um menino de rua. Desde lá, nunca mais teve contato com a sua família. Um dia desses, enquanto pastava gado, eu adormeci e o gado foi andando, 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 andando. Quando acordei, já não tinha nenhum boi. Então, quando voltei para casa para ver se os bois tinham chegado lá, eu vi que faltava metade do gado. E com medo de levar porrada do meu pai, então, fugi de casa. Já em Maputo, Chico António, passou a transição do ano de 1963 para 1964 na cela, por ter sido encontrado pela polícia a dormir na rua. Na altura, tinha apenas 8 anos de idade. Eles nos levaram para a cadeia civil, eu e meu amigo. Ficamos lá 6 a 8 meses, numa cela pequena, onde tinha crianças, homens, mulheres, ao mesmo tempo. Chico não só fugiu de casa, também abandonou a escola para fazer música. Começou na igreja e depois integrou vários agrupamentos, com destaque para o grupo RM, onde ficou 10 anos. Mas em todos eles, não cantava, apenas tocava trompete. Só começa a compor e a cantar em 1984. E foram cerca de 29 anos de aprendizagem. O músico lamenta o fato de hoje os jovens fazerem música sem ter passado por uma preparação consistente. O que me faz um pouco triste é que tem muitos jovens que, provavelmente por não terem condições de continuar a estudar, outros deixam a escola mesmo tendo condições. entram de repente na música. Então a música passou, a área da música passou a ser um refúgio. Tá? Um refúgio. E a pessoa que de hoje para hoje quer ser músico. Nas suas músicas, Chico António aborda temas sociais. É o autor da música Baila Maria, com a qual ficou em primeiro lugar num concurso organizado pela Rádio França Internacional em 1990, em que participaram cerca de 3 mil músicas. Tuala Maria, Ifambo, Sitalungo, Colomu, Iacacone, Noco, Iacacone, Noco, Iacacone, Noco, Iacacone, Noco, Iacacone, Noco, Iacone, 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 O que é isso?